Oi, oi! Pra ti que tá chegando aí no canal, Dani Afonso Arte, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pintura do seu Zé Pilintra, da entidade da Umbanda Zé Pilintra, na minha visão e vou cantar um ponto da minha amiga Pérola de Amanjá. Então, espero que vocês gostem, já vai deixando um joinha aí já pra me ajudar e se inscreve aí no canal. Se tu gostar desse conteúdo, não esquece também de acionar o sininho pra te receber as notificações dos próximos vídeos. Então, bora pro vídeo! Eu sou malandro, Oxalá me dê o branco Pra pagar todo teu pranto e a tua fé eu semear Filho de Umbanda, eu defendo a lei de Ogum Pra não deixar filho algum nessa terra a penar Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Filho da noite, filho da noite, boêmio por maestria Oxalá é quem me guia pra cumprir minha missão Doutor pra alguns, doutor pra alguns, mas eu só sei do coração Pra aliviar a dor do irmão, muito prazer, eu sou seu Zé Quem não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Eu sou malandro, Oxalá me dê o branco Pra pagar todo teu pranto, e a tua fé eu semear Filho de umbanda, eu defendo a lei de algum Pra não deixar filho algum, nessa terra a penar Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver É o sol da noite, boêmio por maestria Oxalá é quem me guia pra cumprir minha missão Doutor pra alguns, mas eu só sei do coração Pra aliviar a dor do irmão, muito prazer Eu sou seu Zé Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Se não me conhece, venha cá, venha me ver Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver Saravá seu Zé Pelintra, axé